O adversário será o Barcelona do Equador, que derrotou o Santos por 1 a 0. Logo após a eliminação do time brasileiro, torcedores e policiais entraram em confronto. Vamos ver nas imagens. Alguns torcedores depredaram os ônibus. O ônibus do Santos enfrentaram a polícia nos arredores da Vila Belmiro. Os policiais reagiram com bombas de gás de pimenta e de efeito moral. A diretoria do Santos determinou que os portões do estádio ficassem fechados até o fim da confusão, que durou aproximadamente 20 minutos.